Ora sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo do canal para quem só agora chegou eu chamo Vito Trindade e nestes vídeos ando pela minha cidade de Luanda a mostrar locais que os subscritores pedem para filmar fiquem por aí e espero que gostem Começamos o vídeo de hoje na Rua Sousa Lara e já temos à nossa frente o belo edifício do antigo Cinema Império inaugurado a 9 de janeiro de 1966 e que depois da independência de Angola foi utilizado para alojar a Assembleia Nacional até a construção de um novo edifício dedicado para esse fim atualmente o edifício está sem função já estamos na atual avenida do primeiro congresso do MPLA antiga Álvaro da Avenida Ferreira ou Avenida do Hospital como era vulgarmente conhecida o Hospital Maria Pia Josina Machel está nas nossas costas nós vamos gravar aqui à nossa direita para a Rua Conselheiro Júlio Vilhena Júlio Marcos de Vilhena mais conhecido por Júlio de Vilhena que dá nome a esta rua e que foi um jurista intelectual magistrado e político português e já estamos no Largo Emílio Carcabal antigo Largo Serpa Pinto e vamos subir aqui a Rua Manuel Caldeira em direção à Avenida Lenin Antiga Brito Godins lá em cima Desconheço quem foi Manuel Caldeira que dá nome atual a esta rua Antigamente a rua chamava-se Rua D. António da Cunha que foi governador de Angola de 1753 a 1758 Ficou conhecido pela tentativa de ligar Angola-Moçambique Para esse efeito o governador financiou do seu próprio bolso uma expedição a Cacins onde o seu comandante Manuel Correia Leitão, um natural de Luanda, se devia informar sobre os caminhos em terra incógnitos mais a leste A expedição foi realizada de 1754 a 1756 quando Correia Leitão regressou a Luanda Infelizmente os seus resultados mostraram-se decepcionantes ainda que o chefe da expedição tenha deixado um interessantíssimo relato Como governador de Angola, D. António Álvares de Cunha estudou ainda pessoalmente o problema do abastimento da água a Luanda que era crónico E já estamos na Avenida Lenin, Antiga Brito Godins Temos o Antigo Liceu Salvador Correia nas nossas costas e nós vamos em direção à Maianga Posso desfazer o pedido do nosso subscritor Fernando Rocha que me pediu Antes de chegar ao final da Brito Godins, do lado direito, no sentido da Maianga, havia um colégio onde fiz a primária E é este o colégio que vamos tentar encontrar Eu acredito que a vivenda seja a mesma onde nos dias de hoje funciona aqui o colégio Nossa Senhora do Bom Sucesso Amigo Fernando, depois deixa aí nos comentários se é o mesmo sítio onde tu fizeste a escola primária E nós vamos procurar a Avenida Lenin em direção a mais um pedido A Avenida Lenin em direção a mais um pedido do nosso Aqui temos o espetacular e sempre belo Liceu Salvador Correia Atual mútuo, que foi alvo de um restauro recente Já contei toda a história deste Liceu, por onde passaram os principais personagens da história recente de Angola No vídeo que o card vai aparecer aí nos vossos sagrões Nesta vista aérea é bem visível a grandeza do edifício com seus pátios interiores e os jardins atualmente bem tratados Aqui mais uma panorâmica do belo painel das leis que ornamenta o edifício Música 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 E seguimos a nossa viagem Vamos deixar a Brito Codins para entrarmos aqui na atual Joaquim Capango Antigo Silva Porto para satisfazer mais dois pedidos O primeiro da Marisília Guimarães que me disse Vivi nessa rua de 72 até 74 onde tinha a sede da Unita Um prédio verde do lado direito por detrás do Rádio Clube de Angola Quando for para estes lados mostre se ainda existe este prédio Os únicos prédios que eu conheço no fim da rua e por detrás Quer dizer mais ao lado do Rádio Clube de Angola são estes aqui Pelo que devem ser os mesmos onde a Marisília morou Vamos continuar a nossa viagem E depois já retornamos aqui Mas do outro lado da rua para filmar melhor os mesmos Eu já contei a história das personagens que emprestam E emprestaram no seu nome estas ruas No vídeo que vai pipocar aí nos vossos ecrãs E vamos tentar encontrar o sítio do segundo pedido para esta rua O do subscritor José Augusto Barata Tenereiro Que me disse Apenas lamento não poder ver a casa onde vivi Ex-Rua Silva Porto Hoje o Joaquim Capango Números 61 e 67 Casas que eram do meu falecido pai Se puder numa segunda ou terceira oportunidade As filmar Bem como as vivendas na Vila Alice Ficar-lhe é eternamente agradecido Um forte abraço e votos de boa saúde para si e família E são estas casas que vamos tentar encontrar Já quase nenhuma casa tem o número de porta O que dificulta muito o nosso trabalho Para todos que me perguntam Como é que os correios conseguem entregar as cartas Visto as casas não terem números de porta Digo que os correios aqui Não entregam correspondência regular porta a porta Não é esse tipo de serviço disponibilizado por eles Sei que os números em pares estão atualmente do nosso lado esquerdo Aqui já é ao fim da rua Quando a mesma encontra o largo da Sagrada Família Vamos fazer a inversão de marcha E tentar ver se encontramos algum número de portas que nos ajude Não consegui encontrar nenhum número de porta Espero que o José Tembeiro Tenha conseguido ver as vivendas que foram do seu pai Música 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 E nós vamos provar aqui à direita Para a atual rua Comandante Coenha Antiga Avenida Sá da Bandeira Em direção a mais um pedido Vamos provar aqui à esquerda Vamos provar aqui à esquerda Para a atual rua Gombos Spencer Antiga Doutor Sidónio Para lá no fundo visitarmos o pedido Sebastião Teixeira que me disse Gostaria de ver a rua Farinha Leitão Número 37 Traseira Antiga O supermercado António Paulo de Carvalho Bairro do Café Como eu já disse Já falei melhor sobre estas ruas Que agora estamos a atravessar No vídeo sobre o Bairro do Café Que já apareceu aí nos vossos acrãs Música Música Já estamos na rua e no Largo Farinha Leitão Vamos dar aqui a volta ao Largo E depois percorrer a rua Até encontrar a atual Avenida Comandante Che Guevara Antiga General Carmona Música 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 O número 37 devia ter sido onde o muro tem estas tábuas em madeira À nossa direita Visto a casa anterior ter o número 35 Mas infelizmente pouco dá para ver da casa original Pense que o Farinha Leitão Que dá nome a esta rua Tenha sido José António Farinha Leitão Um comerciante português Que entre outras coisas Foi sócio da Empresa Gráfica de Angola Fundada em 10 de julho de 1923 Das quais também eram sócios Adolf Pina Pelo então Banco Nacional do Turmanino Atual Banco Nacional de Angola A Companhia do Amboim A Companhia Agrícola do Cazengo E os comerciantes Agostinho Borges da Cunha E Manuel do Nascimento Pires A Empresa Gráfica de Angola Lançou a 16 de agosto de 1923 O jornal A Província de Angola Atualmente Jornal de Angola Com curiosidade semanal Sendo efetivamente o primeiro periódico Jornal Profissional Angolano Estamos na atual Che Guevara Vamos só ver aqui um dos inúmeros becos Que a cidade de Luanda tem Este foi um pedido a Isabel Cunha Eu nem sei o nome deste beco E no local também não encontrei Nenhuma placa tipo nímica Música 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 Estamos de novo na Avenida Lenina Antiga Brito Codis Temos à nossa frente O Largo do Quinan X Onde anteriormente existia a estátua Aos combatentes da Grande Guerra Vulgarmente conhecida pela Maria da Fonte E um marcado com o mesmo nome Música Música Nós vamos curvar aqui à direita para a rua Luther King Antiga Tavares de Carvalho Neste espaço vazio à nossa esquerda Neste espaço vazio à nossa esquerda existiu em tempos um seco vertical Era um edifício alto ainda em construção Que foi ocupado e terminado anergicamente Por quem o ocupou Daí o curioso nome Foi deitado abaixo já neste século E os ocupantes realojados Também ali fica a famosa lagoa do Quinan X Dizem fruto de um bondeiro que lá existia e que foi cortado Aparecendo de seguida esta lagoa Onde de tempos em tempos aparecem crianças Também este foi um dos locais do romance de Pepa Tela O desejo de que anda Música 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 Cruzamos aqui a Avenida Che Guevara De novo e continuamos a nossa viagem Na esquina podemos ver um restaurante da cadeia de fast food KPFC A única cadeia de fast food conhecida que existe atualmente em Angola Música 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 E estamos de novo na rua Joaquim Capango. E estes serão os prédios onde morou a Marsília, já vistos do outro lado da rua. E seguimos de novo para mais um pedido. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Chega VAR, a antiga General Carmona. Como é início do mês, tudo que são ATMs, aqui chamados de multicachas, estão superlotados de pessoas. Por isso é normal ver estas filas mesmo sendo de manhã muito cedo. Estamos de novo na rua Luther King, para irmos direitos para o último pedido deste vídeo. O do subscritor Vigílio Costa que me disse. Boa tarde, Vítor. Obrigado por este desfilar de recordações misturadas com novas realidades na nossa interna cidade de Luanda. Vi há pouco o bairro do Café, onde passava diariamente por aquelas ruas. Mas soube-me a pouco a passagem de relance pelo Rádio Clube, onde trabalhei até outubro de 1975. Se for possível, numa próxima passagem por lá, uma filmagem mais detalhada dos edifícios agradeço. Mais uma vez, lhe agradeço esta sua iniciativa de nos mostrar a nossa Luanda. Um abraço. E é isso que vou tentar fazer. Infelizmente, não me é possível entrar mesmo dentro das instalações da rádio. Mas vamos dar a volta pelo exterior das mesmas. Estamos a chegar ao largo da rádio. À nossa direita está esta grande vivenda verde, que sempre conhecia assim, abandonada e inteipada. Daqui também é possível ver as traseiras do edifício pedido pela masília. Daqui também é possível ver as traseiras do edifício pedido pela masília. A entrada para as instalações da rádio. Música 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 Estamos agora na rua Salvador Helende, antiga doutor Juiz Carrice, e continuamos com instalações da rádio ao nosso lado direito. Agora a rádio aqui chama-se Slack, iniciais para Luanda Antena Comercial. Os muros baixos deixam ver na perfeição o seu interior. Música Música E o nosso vídeo de hoje vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Se sim, não deixem de dar o vosso like e de comentar. Subscrevam o canal se ainda não são subscritos, e não se esqueçam de pressionar o sininho para que o YouTube vos informe sempre que há novos vídeos por cá. Se houver alguma parte da cidade de Luanda ou de Angola que ainda não filmei e que queiram recordar, deixem por favor nos comentários deste vídeo que eu irei lá filmar e trazer para vocês assim que me for possível. Música 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 Música